Um maravilhoso boa tarde Brasil. Boa tarde filho. Maravilhosa tarde pessoal, tudo bom? Hoje vamos fazer uma coisa diferente, eu nunca fiz aqui no canal, mas hoje a gente vai fazer e ela tem duas utilidades que logo após a vinheta eu já vou passar para vocês. Antes da receitinha eu vou pedir o like de vocês para que o YouTube entenda que vocês estão gostando e compartilhe, porque eu quero que o meu canal cresça, né pessoal? E eu vou fazer mais receitas ainda. Comenta, curte, olha os likezinhos com os dedinhos. E a receitinha de hoje é o que? Licor de chocolate. Licor quer dizer o que? Vem do latim, quer dizer apenas líquido, mas dizem que é afrodisíaco. Por quê? Porque ele libera no nosso sistema nervoso uma substância chamada endorfina, que é um hormônio ligado à sensação de bem-estar e prazer. Olha que receita hoje, hein pessoal? Essa é boa, né filho? Essa é maravilhosa pessoal, ainda mais que a gente está gravando aqui no dia dos namorados, você aproveita aí para fazer um jantar romântico para o seu par. Isso, e essa receitinha ela fica pronta no mesmo dia, é só sepou para gelar. Mas antigamente, falando no afrodisíaco, dizia os mais antigos, vocês perguntem aí para a avó de vocês, que um licor de alcatrão, licor não, conhaque de alcatrão levantava até de fundo do cemitério. Eu não sei, mas essa receita também vai licor. E o mais perfeito de tudo, ela é batida toda no liquidificador, tá bom? No decorrer a gente vai conversando mais. Vamos começar. O que eu vou usar aqui? Utilizar. 400 ml de conhaque. E para fazer um licor, eu estou usando todos os ingredientes nobres. O que eu quero dizer, nobre? Tudo de uma excelente qualidade, né filho? Porque é um licor, você vai servir para uma visita, para a sua família. E outra coisa, você pode vender. Licor é um belo de um presente, não é filho? Eu adoraria ganhar, pessoal. Pois é, você pode fazer o seu licor em casa e presentear quem você ama. Ó, então vamos utilizar o quê? 400 ml de conhaque. Eu começo utilizando aqui, ó, 400 ml de conhaque. 200 ml de leite. Eu estou usando leite integral, viu? 200 ml. E... Vou utilizar uma colher de sopa de essência de baunilha. Vamos colocar junto aqui. Olha, eu acho que para vender deve ser fantástico. Nessas casas de produtos descartáveis, tem essas garrafas ou alguma coisa bem bacana para você colocar. Uma lata de creme de leite. Estou usando o Morro Nestlé. Se eles quiserem me patrocinar, estou à disposição. Uma lata. Já é tudo de bom, né filho? Já está uma delícia, já só nessa pequena parte aí, já. E deixa eu falar para vocês. Licor, a gente armazena na geladeira. Por quê? Ele não pode ficar exposto muito à luz ou ao sol, porque ele oxida. E ele dura quanto? 45 dias na geladeira. Bom, eu gosto bem gelado. Mas se você não gosta, se você quer servir na temperatura ambiente, antes de servir, você tira um pouco ele antes da geladeira. O que eu vou colocar mais aqui, ó? Três colheres bem cheias de achocolatado. Eu estou usando esse 50% de cacau. Então, é três colheres bem cheias. Porque a gente quer que fique muito do bom, né? Então, a gente vai caprichar. E o que mais vai? Uma caixinha ou uma lata de creme de leite. Agora, é só bater tudo no liquidificador. Bate um pouco para ele ficar, os ingredientes, sim, se juntarem aqui dentro, tá bom? Bati no liquidificador. Agora, eu vou colocar essa garrafa linda que eu ganhei de presente da minha mãe. Um beijo, mãe. Te amo. Ó, você pode colocar também, aonde? Numa garrafa de vinho. Você usa, você toma o vinho sempre só para a garrafa. Eu sempre guardo. Essa não é nem de rolha. É de rosca. Mas a de rolha também vale. Agora, eu vou colocar um funil nessa garrafa linda. Vou levar para gelar. E à noite, eu vou tomar com o meu par. Gente, rende. Mas, até caindo até para fora. Tanto que rende. Vou ter que colocar em duas garrafas. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar nessa. E vou colocar naquela de vinho também. Mas, vou experimentar para vocês verem. Fica cremoso, né filho? Já sementei e está uma delícia, pessoal. Faz aí em casa. A hora que gelar, vai ficar um pouquinho mais cremoso. Vai ficar delicioso para tomar aí. E a receita vai estar na descrição, né filho? Isso aí, pessoal. Na descrição, sempre tem nossas receitas aí. Com todas as medidas certinho. Como nós utilizamos nos vídeos. Bora lá, se é afrodisíaco. Vamos tomar. É uma delícia. Bem gosto de licor mesmo. Se você quiser mais docinho, faz com achocolatado normal. Um beijo no coração de todos. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo, filho. Um beijo e um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo do Receitas dos Berkiele.